Então, partiu de mim, mas foi meio que do nada. Eu escutei uma música e aí eu gostei muito do violão. Eu já tinha uma guitarra em casa, mas eu ainda não tocava. E aí eu pedi pros meus pais um violão e aí eu aprendi sozinho mesmo. Eu já tinha uma amiga que fazia aula aqui e aí eu vi pelos eventos que tinham de música. E aí eu queria começar a estudar pra fazer a prova da UF e aí eu vim procurar aqui. Até o começo do ano, final do ano passado, eu ainda tava muito em dúvida se eu ia fazer música mesmo. Porque eu gosto muito das matérias de humanas. Mas aí passou um tempo, eu comecei a tocar mais o violão, gostar mais ainda. E hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, tá sendo muito diferente do que eu imaginei. Porque eu já tocava, só que eu não sabia nada de teoria e eu tive que aprender tudo do zero. Mas tá sendo muito bom. Hoje em dia é minha vida. É a única coisa que eu faço, praticamente, além de estudar pra escola. E pra mim é isso. Eu escuto música o dia inteiro, toco violão o dia inteiro. Hoje em dia é tudo da minha vida. Hoje em dia é o dia inteiro. 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 Obrigado.